Jete independente do evento largada galera, que largada forte meu amigo, que largada forte Que rojão Jefferson gol, depois a gente busca até o que abriu A largada hein, ainda na ponta, a princípio Jefferson Gomes hein Número 18 Jefferson Gomes, equipe F Racing meu amigo Que rojão, que largada meu querido, cresceu muito, cresceu demais A segunda posição Casarini na terceira posição, Jete numeral 20 que é o Neto Na quarta posição, 23